E as rodovias do Noroeste Paulista também são marcadas pelo contrabando. E hoje, uma carreta com quase meio milhão de maços de cigarros paraguaios foi apreendida na rodovia Marechal Rondon. Um homem foi preso. O caminhão que estava carregado com cerca de 400 mil maços de cigarros contrabandeados era dirigido por um homem de 35 anos que seguia com o veículo para São Paulo, onde deixaria a carga. Abordado pela polícia, ele tentou fugir, mas foi detido a tempo. Foi dado o sinal de parada, o motorista titubeou um pouco em parar, ele prosseguiu por aproximadamente um quilômetro. E no momento que fomos realizar a abordagem dele, propriamente dita, ele tentou fugir. Nesse momento, a gente teve que usar um pouco de força moderada e algemá-lo para a condução até a delegacia. O condutor e o caminhão foram levados para a Polícia Federal de Arassatuba, onde os policiais descobriram que essa não foi a primeira vez que o motorista transportava material ilícito. Ele alegou que esta é a quinta vez que ele conduz um caminhão transportando cigarros.